Olá, seja muito bem-vindo ao Violinada. Quem fala com vocês aqui é o Bruno. Este é o vídeo tutorial sobre análise gráfica básica ou análise técnica básica. Não vou falar sobre indicadores, não vou falar sobre compra e venda, vou simplesmente falar do gráfico para que você depois desse vídeo consiga entender o que é um candlestick, de forma resumida, o que o gráfico de preço traz para você de informação e um pouquinho, um pouquinho sobre suporte e resistência. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos começar por candlestick, certo? Que são essas barrinhas que muita gente acha que sabe, mas às vezes não sabe por completo. Quais são as informações mais relevantes do candlestick? Vamos lá. São elas abertura, fechamento, variação total. Essas são as informações mais importantes de um candlestick. Abertura, fechamento, variação total. Como que a gente consegue ler ela dentro desses quadradinhos, se eles se parecem tão iguais, certo? Vamos lá. Se nós pegarmos um como exemplo aqui, vamos lá. Então, este cara aqui. Vamos pegar este cara aqui como exemplo e depois este cara aqui é melhor, certo? Vou colocar este cara aqui. Acho que é mais didático para a gente. Então, nós temos aqui um candle verde. Por que verde? Porque o seu fechamento foi maior que a sua abertura. Aqui está a mínima, aqui está a máxima e a variação conta todo o corpo dele, incluindo as caudas. Por que vocês olham candles que tem caudas e outros que não tem caudas? Como por exemplo, este cara aqui, vermelhão. Ele abriu aqui e fechou aqui. Ele não tem cauda nenhuma porque a variação dele foi tão intensa que ele teve a abertura significando igual a máxima e o fechamento significando igual a mínima. Então, toda a variação dele significa que ele abriu aqui em cima, não andou nem um centavo acima e já desceu e fechou na mínima. Este cara aqui, em contrapartida, nós temos a abertura dele aqui, onde está o começo da coloração verde. E todo o corpo pintado foi pintado, neste caso aqui, para designar o fechamento dele. Ele fechou aqui. Então, este foi a abertura e aqui o fechamento. Porém, ele teve uma máxima ali em cima. Vamos supor que a máxima foi em 10 aqui em cima. E uma mínima em 3. Porém, ele abriu em 5 e fechou em 8,50. Por exemplo. Então, toda a pintura do candle significa abertura e fechamento. Abertura e fechamento. Abertura e fechamento. Abertura e fechamento. Notem que para candle vermelho, neste caso aqui, a abertura sempre vai estar acima do fechamento. Certo? Então, nós abrimos aqui e fechamos aqui. Nós tivemos uma mínima e uma máxima. Este cara verde, ao contrário, nós abrimos aqui, descemos, opa, rejeitamos. Fomos até lá em cima, fomos rejeitados e fechamos aqui. Então, esta foi a distância entre a abertura e o fechamento. Pintadinhos. Aqui significa máxima e mínima. Mesmo caso aqui, tivemos uma abertura, fomos um pouquinho para cima, rejeitados, fechamos na mínima. Não temos cauda na mínima, somente na abertura, na máxima. Aqui nós abrimos, subimos, rejeitados, descemos, rejeitados, fechamos aqui. Bom, máxima e mínima. E assim por diante. Então, este é um resumão de Candlestick. Estudem, pesquisem. Tem vários vídeos aí para vocês olharem. Qual outra informação eu quero passar nesse tutorial rapidamente para vocês? Um pouco sobre suporte e resistência. Certo? Então, suporte e resistência são aquelas linhas clássicas que vocês podem ver aqui. Saltam aos olhos. Então, aqui nós temos suporte e resistência. Certo? Quando há rompimento de suporte ou resistência, a gente classifica o rompimento em duas categorias. Rompimentos falsos e rompimentos verdadeiros. Se você não faz ideia de como identificar um rompimento falso de um rompimento verdadeiro, vou deixar um link aqui nesse vídeo. Aqui nesse vídeo eu vou deixar um link de um outro vídeo onde eu explico o que é rompimento falso e rompimento verdadeiro, de acordo com a minha opinião. Certo? Então, fiquem atentos ao link na descrição. Certo? Aqui nós rompemos em falso, como vocês podem ver. Depois, bum! Vamos aqui para cima rompendo essa resistência. E aí aqui eu quero entrar no conceito de inversão de polaridade. O que era resistência vira suporte. Então, suporte, 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 suporte. Certo? E aí nós vamos lá e rompemos essa região. Vamos ver o que aconteceu. O que era resistência virou, bum! Suporte. Suporte aqui. Resistência aqui. Foi rompida. Então, nós rompemos a resistência aqui. Bum! Ops! Bum! Aqui. Aí, agora vai. Rompemos o que era resistência vira suporte. Tende a virar suporte. Mercado financeiro não é exato. E pum! Rompemos o que provavelmente era resistência virou suporte. Vamos ver. É isso aí. Aqui nós podemos classificar também como resistência. Bum! Então, essa região toda comprada porque era resistência virou suporte. E aí, pum! Rompemos de novo. Bum! O que era resistência tende a virar suporte até que mude o comportamento. Legal! Não mudou. Continuamos subindo. Rompemos. O que era resistência... Opa! Aqui tem um pouquinho também. Bom! Bom! O que era resistência foi rompida tende a virar suporte. Então, a gente tem aqui suporte. Atual suporte, nesse caso, da Itaúsa. Beleza? Qual o próximo suporte? Aqui. Bom! Tcherto, galera? Então, uma aula simples, rápida. E se você tem mais dificuldades em identificar suporte e resistência e rompimentos falsos e verdadeiros, link na descrição do vídeo. É um outro conteúdo que eu fiz também. Caso você já seja totalmente avançado, já upere, já tenha mais ideias sobre trading, eu aconselho você a visitar o nosso site www.violinada.com.br. Lá eu tenho um curso de autoria própria de estratégia para day trade em mini índice e em dólar. Certo? Porém, é avançado. Você tem que ter conhecimento de kinnestik, de gráfico rinco, Fibonacci. Tá certo? Se vocês têm interesse, por favor, Fibonacci Trading 1.0, link na descrição do vídeo também. Um grande abraço. Tchau, tchau.